Bom, galera, finalmente chegamos na final do guerra, sim, estamos na final do guerra de Naruto Jedi, mano Se vocês estranharem o meu áudio é porque o meu microfone quebrou e eu tô usando o headset reserva Então eu peço desculpa se meu áudio não estiver muito bom Enfim, galera, bom, quero falar aqui pra vocês, mano, que eu perdi a minha Shunker Rosa, mano Vocês comentaram bastante, eu perdi Porém, não tem problema, eu tinha ainda mais 4 Naruto Barion Eu matei todos esses 4 Naruto Barion E agora, olha aqui, galera Ah, minha esfora de pilhagem de ferro quebrou, tá? Só pra falar pra vocês, eu tenho isso daqui e isso daqui Por que eu tô deixando umas capes aqui? Ah, não, não quebrou não, tá aqui no finalzinho, eu achei que tinha quebrado Aqui, mano, porque só pode andar com 5 capes na mão Então eu vou andar com 5 capes na mão e 6 aqui Aí vocês só viram ali e vai falar Crazy porque você tem 60 Lucky Blocks Pra quem assistiu meus vídeos, todos os episódios Sabe que teve um episódio da guerra Que eu não abri Lucky Blocks Que eu ia falar que eu ia deixar pra abrir na final Então, bom, vamos abrir na final, vamos tentar pegar o máximo de armadura possível Então eu vou pegar muito diamante Então, tipo, qualquer diamante que eu ver Eu vou tá pegando, tá, joga isso daqui fora Vamos deixar os diamantes aqui, tá ligado? Então, tipo, diamante que eu ver, eu vou tá pegando Eu vou tentar andar com 2 baús Ah, já tenho 2 Pra um andar só com armadura, tá ligado? Mano, então, eu já peguei mais armadura Já vou aproveitar e vou fazer isso nesse exato momento, galera Essa daqui branca, eu já vou colocar todas as armaduras, tá ligado? Então eu já deixo aqui todas as armaduras Que vai ser bem GG, tá ligado? E eu também tô com alguns carma 2 Que é pra eu reequipar por cima Se eu tiver quase morrendo, eu vou reequipar por cima Então o plano de ganhar o guerra tá inteiro, tá ligado? Eu sei que eu tô bem forte Eu sei que eu tô muito forte Eu sei que muitos comentaram que eu tenho chance de ganhar o guerra Então eu vou fazer de tudo pra ganhar esse guerra, beleza? Mano, eu vou me esforçar o máximo E é isso, mano, veio outro aqui, velho Meu Deus, e da branca ainda Justa que eu tinha, velho Ó, vem espada de ferro Mano, eu não duvido nada de ter pilhagem, tá ligado? Nossa, vamos ver aqui Só por ver Ah, não tem pilhagem não Ah, mas vai ser bem engraçado Meu objetivo é cap, mano Pra ser bem sincero Meu objetivo muito é cap, velho Ah, eu já peguei também minhas cap com o Puk, mano Então lembra que o Puk tava me devendo 3 cap? Já peguei minhas cap com o Puk Então tá bem tranquilo Não tem ninguém mais me devendo no servidor E é basicamente isso Vamos pegar armadura, galera Como eu falei, armadura Bom, eu não vou deixar a armadura passar, né? Beleza, eu não vou deixar a armadura passar Joga isso aqui fora Não vou deixar nada de armadura passar, mano Literalmente nada de armadura, velho É, de armadura, diamante, etc Mano, eu não vou deixar passar, mano Calma Joga ferro fora Joga isso aqui fora Aspecto de fogo É, na final não vale aspecto de fogo, tá, galera? Então nem vou usar, mano Só pra falar pra vocês Que na final não vale aspecto de fogo Mano, eu tô abrindo 60 Lux, mano Se não vem uma capa é mentira, tá ligado? Mano, é 60 Lux, velho 70 Lux, galera Se não vem capa é muita mentira, mano Mas tá bom Já tem até capa razoável, mano Armadura de netherite, velho Óbvio que eu vou pegar Se vim que eu já não tenho mais nem espaço Pra ficar deixando na armadura de netherite Isso daqui é a espada do que, mano? O que tem aqui assim na minha espada? Nossa, 14 de dano Mas tem aspecto de fogo, galera Eu não posso usar, mano Que merda, galera Bom, beleza Vamos pegar aqui mais coisa Mano Espero que venha aqui capa, velho Mano, tá vindo 60 Lux, galera 60 Lux, mano Se bem que eu já tenho bastante capa Calma que esse daqui, essa espada aqui pode ser boa, galera Mandando bem a real Capacete não se usa Calça usa É, galera Vamos jogar isso daqui fora Joga isso daqui fora Vamos ver É horrível E horrível também, galera Bom, o maluco vai vir capa Não veio capa, velho Veio pelo menos aquele machadinho monstro Não Vamos ver 13 de dano 13 de dano Isso tá bom, galera Fazer o que, né? Beleza Vamos então arrumar aqui minhas coisas E vamos colocar Vamos fazer a armadura, né, galera Bom, a armadura vai ser bem útil É, eu vou ter que fazer muita, 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 muita armadura Então cadê o meu baú branco? É, cadê o meu baú branco? Ah, mano Mentira que ficou lá Perdi minhas armaduras Galera, perdi minhas armaduras O chão limpou bem na hora Perdi minhas armaduras Ah, não tem problema não Tá ligado? Não tem problema não Peguei aqui o amarelo O que será que tem nesse amarelo, mano? Pra ser bem sincero Nem lembro o que tem aqui, velho Nossa Ah, ainda sobrou dois bariões ainda, velho Mano, eu vou jogar tudo fora, mano Pra ser bem sincero, galera Vou jogar tudo fora E vou deixar minhas armaduras aqui, mano Vou jogar tudo fora, mano Deixa minhas armaduras ali, cari, olha Vou guardar todas as armaduras aqui Guardar essa, guardar essa Guardar essa, guardar essa Mano, eu vou guardar o máximo de armadura que der, velho Nossa, o máximo que é armadura, mano Vocês não tá ligado, galera Vocês não tá muito, mano Vocês não tá ligado Faz aqui isso Que eu vou usar Faz isso aqui Que também pode ser possível que eu use Faz bota também Vou fazer mais um peitoral Mano, peitoral eu acho difícil, né, mano Até porque Eu tô com um bagulho bom Então, calma Nossa, eu tava crashando aqui, velho Beleza Vamos ver aqui seis E usa mais uma bota, tá ligado Sobrou dois, pá Mano, eu tenho que ver se eu tenho mais negócio do Sasuke Do Naruto e etc Mas eu acho que eu não vou ter, não, mano Coloca a bota Aí, GG, galera Desse jeitinho que eu tô Tá legal, galera Sendo bem sincero Desse jeitinho que eu tô aqui, ó Tá bem legal, mano Pra mandar bem a real, mano Tá bem legalzinho mesmo Deixa eu pegar aqui Para Toma cuidado pra não tomar clear Não Calma Calma, calma Calma Tá, galera Beleza Toma cuidado Mano, não pode Não pode dar clear no chão, tá Peguei meu bagulho Tá, tem que pegar o Karma 2, galera Tem que pegar o Karma 2, mano Onde tá o Karma 2? Tá aqui Tem que pegar o Karma 2, galera Tem que pegar o Karma 2, mano Peguei o Karma 2 GG, peguei o Karma 2 Tá, vamos ver agora se no meu bom chunker Vai ter mais, mano Se tiver mais negocinho aqui de De armadura Tipo, de Sasuke, Naruto, etc É bom usar Meu Deus, mano Eu tenho muito bagulho, velho É bom usar, tá ligado Mano, eu tenho muito bagulho, velho Eu tenho muito, muito, muito bagulho, mano Tem bagulho pra caramba, velho Tem bagulho pra caramba, mano Beleza Vamos ver o que que vai ter aqui Acho que daqui vai ter Suzano de Indra Se tiver armadura, não Só Suzano de Indra, velho Meu Deus do céu, mano Suzano de Indra Faz aqui mais bagulho Vamos ver vermelho Vermelho vai ter Oh, tem armadura, galera Então eu não vou deixar a armadura de lado, né Tem armadura, pá Então, bom Já vamos colocar aqui no meu amarelo Beleza Coloca aqui no meu amarelo E depois eu vou ver o último, galera Tá Pegue e coloca a peitoral aqui Coloca esse peitoral aqui É, esse peitoral aqui deve ser Calamidade Lendário Qual eu tô, eu tô com qual Calamidade, galera Calamidade, tá É bom ficar Agora vamos ver aqui O último Esse aqui tem Chakra Mano, acho que isso aqui Só vai ter de Chakra, velho Vamos ver Só Chakra, velho Bom, só Chakra, galera O que que eu vou fazer? Eu vou quebrar essas fitas, mano Só pra não deixar assim Tipo, quebra aqui, tá ligado? Esse aqui quebra pra desaparecer, galera Quebra pra desaparecer Quebra pra desaparecer Eu tenho um barinhão aqui Então eu tenho dois barinhões Vou deixar um barinhão E um esse modo aqui Eu tiro a picareta Tiro isso daqui também O que que eu vou ficar, galera? Eu vou ficar com o pão E tá faltando uma bota GG, galera Pão e bota, galera Bom, eu já tô praticamente pronto Pro final do guerra, tá ligado? Eu tô pronto Vamos falar, Crazy Por que você não faz o deus Otsutsuki? Galera, porque não tem mais o craft No deus Otsutsuki, tá, mano? Só pra mostrar pra vocês, ó Não tem mais, ó O craft, tá ligado? Foi retirado Só pra ver aqui Esses são os modos Otsutsuki aqui Então não tem mais o modo Deus Otsutsuki, mano É praticamente isso, galera É praticamente isso Então posso dizer que eu tô bem forte até E vai ser o quê? Caçar kill, mano Eu não vou ficar aqui no Hokage Até porque eu já tô bem manjado E afinal E todo mundo sabe Que eu tô aqui no Hokage Então o que que eu Oh, meu Deus do céu O que que eu vou fazer? Eu vou esperar tudo acontecer No exame Chunin, velho Tá ligado? Eu vou esperar tudo acontecer No exame Chunin O que tá aqui, mano? O que tá aqui? Tá, eles tão olhando Opa Valeu Beleza Falou, Pablo Ai, ai Eu foguei Ai Poxa, mas ele já tinha me dado Eu não sei quantas eu combinei com ele, galera Mano Esse moleque tá doido Esse moleque tá doido, galera Ele já tinha me dado Mano Galera Eu não lembro quantas eu pedi, mano Mas eu acho que esse moleque tá maluco, velho Pra mandar bem a real Eu acho que esse moleque tá maluco, velho Mas ele é muito burro, mano Ele é muito burro em avisar pro Nê, velho Ele é muito, mano Ele é muito burro em avisar no chat Ele é muito, 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 muito burro, mano Sério O Puck Ele Tudo bem que ele é um novato do Guerra Mas ele é uma das pessoas mais lerdas Ele é uma das pessoas mais lerdas Mano Ele consegue ser muito burrinho, galera Ele consegue ser muito burrinho, mano E isso é Tipo É muito prejudicial Pra ele, tá ligado Muito prejudicial mesmo, mano Cara, ele é muito burrinho, velho Beleza, mano Não tem mais muito o que eu fazer, não Tá ligado Eu já tô pronto Desde o penúltimo episódio Eu já tava pronto, tá ligado Então Na real, mano Eu acho que eu já tô pronto Desde o episódio 5, mano Esse é o 7 Desde o episódio 5 Eu já tava pronto Pro episódio final Acho que foi o episódio Que eu derrotei o Nato Barinhon E não tem muita coisa pra fazer Ronca? Quem é ronca? Mano Não faço ideia de quem seja ronca, tá ligado? Mas é isso que eu falei, galera Não tem muita coisa pra eu estar fazendo, não Vai ser só esperar ficar de noite PVP on fire, tá ligado? Eu vou ver se eu... Eu tenho bagulho de teleporte? Cara, eu tô sem o bagulho de teleporte Joguei fora o bagulho de teleporte do Nato É Isso daí vai ser um pouco ruim Mas não tem problema não Eu queria ficar dali de cima Não tem problema não Posso ser bem sincero Não tem problema não Eu consigo subir ali, tá ligado? É Hidro? Mano Hidro? Véi O que que tá acontecendo, mano? Cara, o que que... Mano, o que que será que tá acontecendo, véi? O Hidro, mano O que que o Hidro tá fazendo aqui no Guerra, véi? Pô O Hidro não participou do Guerra Bem antes de eu ter entrado, mano Sei lá o que que deu, mano O Hidro é maluco, véi O Hidro é doido, mano Cara Não tô entendendo, mano Entrou um... Um Onka e depois entrou o Hidro Sei lá, mano O mundo só ficou louco Cara, tá de noite já? Eu não sei, mas... Mano Beleza, galera PVP1 Ai Vou caçar, galera Vou caçar Mano Vou caçar Eu não tô entendendo que invasão é essa Que tá tendo aqui no Guerra, mano Vou mandar bem a real Não tô entendendo que invasão é essa aqui do Guerra, não, véi Mas beleza, galera Falei que ia caçar Vamos caçar, né, véi? Calma Beleza Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Galera Mano Eu tenho que achar muito alguém, véi Na moral Puts Pior que aqui é Akatsuki, né, véi? O pior que aqui é Akatsuki, mano Esse é o maior problema Tá aqui, tá aqui Uh Kan já rushou no Barion Então é praticamente isso Beleza, então Bom saber Tinha alguém por aqui, galera Tinha alguém por aqui Eu vou sair Mano Eu vou sair caçando muito Quem é? Ah, mano Aí Galera Eu tenho que dar um corte, mano Porque vazaram o servidor, tá ligado? Eu até pensei que fosse o Hidro Mas na real não é o Hidro E bom Eu tava comendo PVP, sincero aqui Ele já tá sem armadura Que eu quebrei a armadura dele, então Vai ser bem easy levar ele, mano Sendo bem sincero Sem armadura ele não vai aguentar não, galera Tá, eu tenho que ficar ligeiro com a minha vida Mas sem armadura ele não vai aguentar não Sem armadura ele não vai aguentar não Beleza Mesmo que o modo dele Seja surreal de forte Mas sem armadura ele não vai aguentar não Beleza Agora vem aqui Pronto Nossa Um monte de barião aqui, galera Mano Um monte de barião no meio, velho Tá, poxa Tá, tá uma luta sinistra Vou te caçar, pô Meu Deus Tá uma luta sinistra demais Tá uma luta sinistra Tá uma luta sinistra Tá uma luta sinistra Tá, poxa Surgiu um monte de barião, galera Do nada O que tá me seguindo? GG Vamos, vamos, vamos Pux, você não vai aguentar não Eu vou tentar levar ele pro lugar fechado, mano Vem pra cá Vou tentar levar ele pro lugar fechado Fica bem mais fácil de eu levar ele Pronto GG Entra, entra, entra Entrou Entrou Entrou, mano Que juvenil, velho Garoteou demais, galera Bom, eles não tem estratégia de guerra, né, mano Garoteou demais, galera Garoteou, garoteou Ele garoteou Beleza, ele garoteou Com o meu cap Com o meu cap Agora eu dou essa corridinha, galera Eu não vou gastar cap com ele, não, mano Comandar bem, atro Tô com quanto de vida? Tá, tô com pouca vida, galera Tá, tô com pouca vida Vou mandar bem a tru Essa é a minha vida Eu não sei se é a minha vida ou é a dele Até porque eu não tô regenerando Meu modo tem regen Só coisa, eu ativo outro modo por cima Era a vida dele Sabia que eu tava com a vida cheia Eu tenho regen Ele tá com efeito de cap ainda Beleza Mas ele tá sem armadura, mano Ele vai tomar muito, mano Ele vai tomar muito, velho Ainda mais agora que eu vou fazendo aqui o jitter click Ele vai tomar demais, galera Ele tá sem armadura, mano Ele não vai durar muito, não Beleza Chegou o Minê Vou vender Space foi morto Mano, esse pau ativa um barinhão, galera Mas eu não quero ativar um barinhão só contra ele, primeiro Ainda mais que ele tá sem armadura Eu não quero ativar um barinhão Beleza Foi combado Ah, mano Outra cap, mano O cara tem 40 mil cap, velho Beleza Vamos dar uma corridinha aqui Só pra regenerar Óbvio que eu vou regenerar o nosso lobo Beleza Vamos regenerar aqui, galera Mano, ele não tem tanta experiência de guerra Eu tô sem Tô sem meu bagulho de novo Talvez eu use pra regenerar Pronto, coloquei GG Cara, ele GG Mano, se ele ficar gastando cap, eu vou ter que usar um barinhão, galera Eu não queria usar um barinhão contra ele, mas Se ele ficar gastando cap, eu vou ter que usar barinhão, galera Ele tá regenerando feito um maluco Mas ele não tem armadura Ele tá regenerando feito um maluco Tá Ele já passou e feita cap, né Pelo amor de Deus Se tiver passado Mano, eu vou ter que logar Se você ficar aqui, meu amigo Aí tu vai tomar, mano Eu já vi que você tá com 45 de vida só Aí você vai tomar, meu amigo Aí você vai tomar, meu amigo Beleza Aí você toma, meu amigo Aí você toma Aí você toma Beleza Pô, Brian Brian quer, mano Ah, é sério que ele ativou o barinhão por cima, galera Nossa, mano É sério, velho É, galera Ativou o barinhão por cima, mano Caraca, velho Moleque tanca, hein Meu Deus Lago Tá 40 e pouco, 400 de vida Vamos colocar outra armadura Tá, tô sem armadura Tem que ficar só com o peitoral, galera Mas é bom que ele tá sem peitoral, mano Beleza Mano, se ele ativou o barinhão por cima, é porque ele tá sem cap, já Se ele ativou o barinhão por cima, é porque ele tá sem cap Beleza Calma Se ele ativou o barinhão por cima, é porque ele tá sem cap Ah, mano Ah, não, 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 galera Ah, mano Sério, velho PVP infinito, velho Caraca, mano PVP infinito, mano Nossa, velho Nossa, mano PVP infinito, velho Beleza Avisei Vamos Vamos, fim Nossa, esse modo tem tempo, mano Mano E ele tá com machadinho de ferro, mano Só que ele tem muita cap, galera Esse é o maior problema, tá ligado Vou fazer bater fire click aqui, mano Fazer bater fire click Fazer bater fire click Ah, nice Dropou a cap Dropou a cap Dropou a cap Dropou a cap Fiz bater fire click, galera Tinha que fazer, mano Dropou a cap Dropou a cap Pera aí Beleza Então pode acumular a cap, galera Pode acumular a cap, mano Tá ali Tá ali Vou deixar o Arnei ali Que tá resolvendo as coisinhas dele Deixa o Arnei resolvendo as coisinhas dele ali Beleza, galera Tenho que arrumar meu inventário, mano Urgentemente eu preciso arrumar meu inventário, galera Porque, bom Vocês viram que eu já tô sem Sem quase nada, mano De armadura no quesito Vou Eu vou arrumar meu inventário Obrigado Eu vou arrumar muito meu inventário, velho Pera, 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 pera Vou arrumar meu inventário Calma 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 meu inventário Pera aí, pera aí Calma, galera Onde tava os negócios de armadura? Tá Já deixa o tubarinhão aqui Beleza Joga Ah, esse daqui não dá pra tirar, galera Que ridículo, mano Vem logo pra cá, velho Beleza Shunker de nederito Tá, vamos pegar as armaduras, galera Vamos pegar as armaduras Pronto, peguei aqui as armaduras o suficiente Quebra Vamos quebrar agora Mas aqui vai quebrar, vai ser muito rápido Tá aqui que eu jogo fora Ah, fora a flor GG Vamos, qual é o tempo de modo? Seis minutos Tá, galera Seis minutos vai ser pra caçar outra pessoa, mano Seis minutos vai ser pra caçar outra pessoa, galera Seis minutos, né? Beleza Quando meu vídeo estiver beirando aqui doze Esse vídeo aqui estiver beirando doze É porque deu tempo, galera Beleza Mas, ô, o outro modo aqui O Sukuna Rikuna Ele é meio mais rápido, velho Ele é bem mais rápido, mano É muito mais rápido Boa Eu acumulei cap Bom, ele tá por aqui Eu vou evitar Não tá com o Tine, né? Até porque ele não me atacou Ele não atrapalhou meu PVP Então, bom Atrapalhar o PVP dele Seria Bem Bem Não, é Ir agora contra ele Seria bem zoado Mano, ele tá ali Ele tá resolvendo os bagulhos Do povo que tá invadindo Tá tendo uma mega batalha aqui O que tá acontecendo? Não, é um time de três, mano Pô, mano Vai fora Time de três Sai fora Vou rushar no outro Que tá aqui do lado, galera Time de três Eu não vou nem a pau, mano Nossa Mas é muito zoado, mano Esses caras sempre fazem time, galera Sempre a mesma tropinha, mano Sempre a mesma tropa do barulho, mano Sempre a mesma tropa do barulho Fazendo time Sai fora Tá maluco, velho Tá Vou ver aqui se eu rusho mais alguém por aqui Mas, mano Eu encontrei o Iner A tropa do barulho ali, tá ligado? Time de três E... Sei lá, mano Não sei Mandar bem a true, não sei Calma Beleza Vamos procurar Bom, aqui tem bastante jirai Ai, galera Eu quero mais um PVP, mano Eu dei PVP com o Pulk Foi meio chato, mano Acho que não foi tão emocionante Foi mais chato Cinco minutos de modo Mano, tem que aproveitar esses cinco minutos de modo, galera Tem que aproveitar esses cinco minutos de modo, mano Mas se pá, eu não vou conseguir aproveitar esses cinco minutos de modo, mano Nossa, vai ser... Vai ser um... Nossa, mano Cinco minutos de modo, galera Quanto tempo de modo? Quatro minutos Quatro minutos de modo E eu perdi um bagulho do Hirashin Ele não dropou, né? Não Ela tá com bastante coisa bem inútil Pra mandar bem a real, mano E só vai lotar meu inventário Seria mais útil eu pegasse o Hirashin agora Mas joguei meu Hirashin fora Eu meti o louco Tem alguém matando o boss aqui? Não, não tem, não Acho que tinha alguém matando o boss Beleza Eu tô rodeando, galera Bom, eu não acho Oh, o Drancão usou o Carinho Oh, o Barinhon, mano Interessantíssimo ele ter usado o Barinhon Interessantíssimo Foi interessante Beleza Vamos ver quem falta Ai Tá bom, galera Falta algumas pessoas, mano Pera Tá, falta quem, véi Mano O Brine já foi, eu acho Pro Inê Galera, eu acho que já vai ser bom Ativar meu modo Acho que já é quatro minutos Então tá, falta só eu Vou ter que enfrentar o time de três Vou ter que enfrentar o time de três, galera É, infelizmente, mano Tipo de modo, três minutos É, véi Arriscar com três minutos é ter isso, galera Sabe o que eu vou fazer? Acho que já vou ativar por cima, galera Arriscar com três minutos é muito difícil Entendeu? Penta aqui Três minutos vai ser difícil arriscar Bom Bom, não sei quem é Kan Beleza Akatsuki Vem Akatsuki Vem Akatsuki Vem Akatsuki Beleza Trancão Mano, tem uns dois correndo por aqui também Eu não faço ideia de quem seja Beleza Tá, tô lutando contra três aqui Tô lutando contra três aqui, galera Nossa, o bagulho aqui vai ser bem tenebroso Vou mandar bem a real Beleza Vou mandar bem a real o bagulho aqui vai ser bem tenebroso, galera Beleza O bagulho vai ser Nossa, quatro pessoas aqui, véi Tá, puxa Quatro pessoas aqui Tá, eu tenho que ver qual é a minha vida, galera Beleza Tá, minha vida é duzentos e pouco Pronto Beleza Tá, galera Buando É isso, tropa É isso, tropa Tá ligado? Tô lutando contra os dois Beleza Eu tenho que saber qual é a minha vida Duzentos e pouco É Beleza Agora vai ser só arrumar aqui Tá aqui Quem é o terceiro que tá aqui? Quem é o terceiro que tá aqui? É o Inê O Inê Ai Tá, o Inê tá aqui Nossa Caraca, galera Tá muito tenso Butterfly Click, galera Butterfly Click Butterfly Click Butterfly Click Mano, Butterfly Click Beleza Vamos lá Butterfly Mano, acho que os dois não aguentam não Galera Os dois não aguentam comigo não, mano Os dois não aguentam comigo não, galera Vamos andar bem real Tô com 150 de vida Tá Ai Nossa Calma Beleza Tá, vamos Vamos, vamos, vamos Beleza Ainda tô com esse bagulho Tá Tá, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Caraca, eles tão usando a armadura Já a armadura reserva E aí, Drancão E aí, Drancão Bene Tá, galera Vamos, vamos levar esses caras, mano Calma Nossa, mano Beleza Nossa Tomei um KB agora, gente Maluco Beleza, mano O, o meu medo é essa música de fundo, mano Se eu tomar Copyright Bene Ai, galera Vamos Mano, pior que eu não consigo saber qual é a minha vida, véi Galera, eu não consigo Mano, eu não consigo saber qual é a minha vida, galera Eu não consigo Mano, minha vida era 90, véi A minha vida era de 90, véi Eu não consigo saber qual é a minha vida, galera Isso que é o complicado, tá ligado Eu não consigo saber a minha vida, mano Nossa Eu não consigo saber a minha vida, véi Beleza, galera Isso que é tenso, mano É não saber a vida, véi E aí, Drancão O Drancão também não tá levando Nossa Tá, galera Tô aqui matando no mouse, mano Foi mal, galera Se tiver muito barulho que eu tô matando aqui no click, véi Tô jogando pra caramba, mano Tô jogando pra caramba aqui, véi Beleza Eu não consigo saber a minha vida, galera Eu não consigo saber a minha vida, mano Beleza Nossa Tá, acho que é eles com 170 Vamos Vamos Não, eu Eu, 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 eu Ah, mano Sempre Ah, mano Por que esses caras ficam fazendo time, mano Ah, mano Sempre tem que ter esses times, né, véi Sempre, mano Sempre, mano Pô, mano É esse que é tenso, galera Mano Você forma pra caramba e sempre vê os times, véi Sempre os dois, mano Caraca Não sabe jogar um guerra certo, mano Ah, mano Vai pro inferno, mano Dá moral, galera Ah, tomando um rabo, mano Pô, mano Sempre de time, velho Sempre de time, mano Toda vez os caras, mano Caraca Que merda, velho Que merda, mano Que merda, velho